Pega a visão galera São 10 e 20 da manhã E eu não dormi ainda Hoje eu tenho a gravação Tenho que acordar cedo Hoje eu tenho também o evento da Under Armour Correria total Não dormi direito Nem dormi na realidade 10 horas da manhã E a insônia bateu Não consegui dormir Agora Estou indo escovar os dentes Tomar um banho Partiu se trocar E partiu buscar o Bin Laden Hoje a gente vai treinar com ele Então vou comer alguma coisa já Não vai dar nem tempo de fazer card de jejum Não vai dar tempo pra dizer nada Tamo junto, pega a visão do quarto do Toguro Tem Toguro, tem Bin Laden, tem quarto Egípcio, tem like Fideliza e felas, é nóis É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida Um borrado nessa história Escrevemos eu e ela Nada mais nem ninguém Brigas e carinho Sinto falta de alguém Muita gente se matando Por piranhas de esquina E meu único desejo É ter de volta a rainha A dona de meu reino A guerreira que criou Esse nobre aventureiro Protegido pelo amor Sem você eu não sou nada Você sabe muito bem Conhece meus defeitos Qualidades também Haria tudo pra te ver Caminhando nessa casa Até mesmo nosso bem Rapaziada Mano, eu nem dormi, velho Você conseguiu dormir, pai? Dormi um pouco de dormir Umas quatro horinhas Quatro horas, né? Nós estamos aqui em frente O AP do Bin Laden Vamos gravar um A gente vai lá no centro Pegar um game pra ele Acho que ele quer pegar um PES Nem sei se ele sabe jogar Vamos intimar ele no jogo Aí valendo um cascudo E ele quer pegar um Qualquer hora do jogo Era PES E... Ah, o novo é uma aranha E depois vai ter um treinozão Rolando, pai Você joga play também, viu? Game essas paradas? É difícil Eu tenho lá, mas não joga muito Nem joga Às vezes eu também pego o joguinho Mas nem joga Correria também Correria da porra de todo o vídeo Nem para em casa Então vamos ver aí Eu chamei ele Vamos ver se ele sai aí Mano, tá embaçado, parça Só meu carro, tudo cai Quer impressão de dinheiro não, pai? Pra arrumar essa porra, mano? Pô, tá feito Rapaz, vai ficar caro esse conserto Dá o paixão do traseiro Dá o traseiro Olha como nós estamos andando, filho Já mó cota Olha isso Um durex O cara vem aqui roubar meu bagulho Olha isso Ah, eu estou fodido, cara Olha isso O carro tudo Olha o bagulho Foda que eu estou andando agora, galera Tá fazendo barulho aqui, ó Corolinha Já foi Já estava nas 20 meu corola um dia, pai É Caralho Quem está aí, pai? Você já foi emotivo assim também, pai? Olha lá A emoção do garoto Nunca vi um carro 18 anos Manja, passando em frente às escolas, né? Quem será esse aí? Emotivo É emotivo, é emotivo Tá vendo? Pega a visão, rapaziada Trans São Paulo Quem não está aí, mano? Estava sumido do canal, mano A galera falou que você abandonou o projeto Só estava pensando em viajar Eu não mudei de número Estou guru, mano Família, pode cobrar ele Não me dá atenção Não venho me trombar Só quer saber de Jerry Smith De menor Ó, quer saber de outros aí, ó Você passou um mês e meio, parça Viajando Mas aí eu voltei E os caras, mano Não só quer saber de outros MC, família É, nada Tá vendo? De um parça que foi com a sua balada Protege nós aí, Tiago Não, é verdade O Toguru está sempre presente Aí, Bobão Não, não, não Ele está chorando à toa Não, não, não 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 Antes de emagrecer Nós vai fazer o que, né Na Santa Fingeira Vamos pegar um game ali Eu não vou Vamos pegar um gamezão, né A bilhada veio postando lá Um game postando Eu falo, tô guru Vamos lá descolar um game Vamos tentar, né, mano Quer pegar um PES e qual mais? Você gola? Você curte PES? O FIFA pra me treinar, né Que é o gamô da do molequeada É FIFA, né, mano É, mano Então, eu sou viciado em PES, moleque Eu fui jogar FIFA, mano Meio que ganhei de uma rapaziada Sem saber jogar, né Porque troca os controles, né Chuta com bolinha, sei lá Ah, chuta com quadrado Pá, mas já Pai aqui Ah, quem me conhece Sabe, família Mano Posso perguntar pra quem quiser E você divulga sua PCN lá Pra molecada vez? Mano, já divulguei uma vez, mano Vixe Aí o bagulho deu ruim Mas suave Gosta de ficar tranquilão Jogar um game de quebrada Mas aí os online Você joga também? Joga, joga Pode jogar Vem quem quiser O que é que você tá Vamos ver, mano Posso tá aí, então, né Vamos ali te colar um PES 2019 Lançou, né O PES e o FIFA Vamos ver se isso é escola Santifigênio Tem treino hoje também Rapaziada, tá ali no carro atrás O Donas, né, mano Então, vamos lá Partiu Rapaziada, tamo aqui trocando a película Do nada Tá treinando, pai? Lógico Tamo aí, né Vai ser o que? Boliviano? Peruano Peruano Você fala que boliviano fica bravo? Não, é mais ou menos Mais ou menos, né? Fazer o que, né? É Mas treina onde? Aqui perto mesmo? É, no apartamento nosso E você morou no Peru já, não? Já Tem academia lá, não? Na verdade, a gente nem vai lá A parada não tem Não tem, né? Não tem, não tem Falando pra vocês, mano O Brasil tá embaçado Nas academias Mas aqui tá tomando uns bagulhos já? Não, algumas coisas Ah, trembolona, essas paradas? Não, não Meu irmão, como é farmacêutico Ele faz as paradas Os caras zoam o meu carro aí, ó Não, não Tá brincadeira Não precisa deixar nós pra trás, né, caralho O medo aqui do centro, mano E aí, roda bem o carro dele lá? Ah, roda? Aí, tá vendo? É que nós ficamos pra trás Num farol Aí, ó Seu canal tem um milhão Mas eu ganho a capinha de graça, ó Ah, eu não ganho Ah, eu não ganho Tem que comprar um triplo Aí, tá O cara ganhou dinheiro pra caramba, mano Caralho Ah, seu irmão é farmacêutico aí, ó Vende bola pro Brasil todo, ó É o irmão é farmacêutico? Mas é isso aí, mano Comprei uma película Aí, tá inscrito mesmo? Não, não é inscrito, viado Tamo junto, peruano, né Vou comprar Virou cliente Tem cartãozinho pra virar cliente mesmo? É, rapaziada Só encosta Mas vocês vêm comprar os venenos dele aqui, mano Que é bom lá do farmacêutico, né Seu irmão é farmacêutico Vai vender as trembolonas pra nós Partiu, felaz É nóis Só ligar aqui, pai Você era criança e você sentia um desse, pai? Moleque Falaram o que aconteceu Uma vez minha mãe comprou um no Nintendo, mano Eu não jogava tanto Ela fez questão de queimar meu videogame, entendeu? Por quê? Porque eu não fazia nada, se eu jogava videogame Quase repetido, né Mano, aí é mó treta É, então aí tem que configurar Porque ele tá novo, tá certo? América Aceita-se Já tá pondo e-mail dele Já faltou aqui, eu quero ver o jogo, mano Já quer jogar, já Tem nenhum instalado não, pai, pô? Tem, a gente pega o aqui, pô Mano, nunca vi isso, mas vai pra ele Só vi os caras jogando no avião, mano O meu Mario Party tá aqui, ó Mas aí tem que filmar o teste, né? Tem que filmar o teste, né? É, tem que fazer o teste da fita, tá? Tem isso também? Tem Olha lá Tem que lamber a fita É sério, pai Como assim? Lambe a fita Filma, filma, pode lamber a fita Como assim? Lambe da onde? Pode lamber Na frente? Você escolhe, qualquer um dos dois Tá zoando, né? Não pode fazer não E agora? Tomar gosto ruim, pai É, então É pra criança, mano Que porra é essa, mano? Aí todo ano que vem a gente... É sério mesmo? Todo jogo de ciência ele vem com amargo, tá ligado? Pra se a criança colocar na boca ela não querer comer Caralho, eu não sabia disso aí não, mano É? É, é Isso aí é novidade, hein, pai Sabia disso? Olha o tamanhozinho disso aí Pô, mano A juventude de hoje, querer comer isso daqui, filho Quero comer 300 reais Tem que tomar cuidado, viu, filho Deixar a moscana que nós vem É, vamos ganhar do meu lado agora Ó, agora vai andando aqui, olha Não cancela É isso, só no Switch os caras Aí vai no verde ali, olha Estrela jogando no Entendinho, pai Tá achando que nós, mano Pessoal pensava que o Brasil tinha O Brasil é o maior Mas tá jogando Nintendo, velho Tá apertando lá, pai Vocês foram lá no verde? Ou você foi no qual? No verde Mano, o pessoal acha que nós vamos comprar a FIFA 3 Só ficar apertando Vai rapidinho Pô, o Marcos tá de professor dos caras Não, mora aqui em Baguia É o Guia, mano Mas só se ele põe pra nós aí, né, pai Parsa Ai, nem passou Vocês ainda não começaram a jogar, não, mano? Nem passou Nós não vamos ficar chamando, hein, parça Como passa essa fase aqui, ó Quem tiver pro lado que tiver É mesmo É assim Pra cima A bolinha pra cima A bolinha A bolinha, ó Tem que remate e remate Aí aperta o chico Só você, ó Tem que assim Caralho, meninão aí Vai levar a loja inteira, pai? Você ouviu aí? Homem-Aranha, vamos ver aqui Todo fã Homem-Aranha Fifa Joga 4 Crash Não vai ter mais vida social, né? Só isso Acabou a vida Acabou Ele falou que ele vai correr na esteira jogando É Chegou Acabou a vida social Mano, vou pro estúdio hoje ainda Depois jogar Ah, os caras vão estar produzindo Eu vou estar jogando Caraca Vou gerar outro tipo de conteúdo Vou jogar um game aí, ó Dá até pra jogar online, pai Mostrando aí pra galera Porra, mano Bin Laden vai levar tudo, mano Teve infância não, maluco Bim Laden vai levar tudo Carinha não pula Carinha não pula Achei Carinha não pula Carinha não pula Nossa, é Caraca Bin Laden vai dar trabalho pra você Vem pra lá Não trabalha, tem que jogar contra ali, cara Tamo aqui uma hora e meia, parça Ele tá expolhendo aqui Pulou pra cá Ah, no Bin Laden ele tá dando trabalho, hein Pai uma hora e meia pra expolher, hein Ah, ele tá jogando lá Tá achando que tá num parque de diversões, ó Não, ele já era Votou a ser criança Voltou a ser criança, ó Pega a visão, fala Vamos comer agora, antes do treino, né Fazer uma refeiçãozinha pré-treino Acho que é comer à vontade aqui, 20 pontos Comer, tem a saladinha Tem a paradinha, tem o suquinho Partiu comer, pai? Ó Quero ver vocês saberem de quem que é o prato E a cara Esse é Meu Esse prato de pedreiro É do nosso Projetor mexicano Essa batata frita aí É do nosso Blogger Ele colocou tomate em cima pra esconder Esse prato, por favor, você vê Suave Suave Esse prato fit aqui, mano Proteína, proteína, salada E aí, parça Estamos de olho, hein Final do ano Quero tirar camiseta, né, parça É, mano Caralho Agora no kit No corpo da hora, né, parça Paizão Seu pai põe, hein, pai Poxa, tio Zé Então, galera, tamo aqui na Academia Gaviões Eu tô achando que a gente vai ser barrado, velho Que que cê acha? Ah, eu acho que não, né, parça? A carteirada vai falhar em Tunguro Será que a carteirada vai falhar, viado? Sei não A carteirada, viado Sei não, o cara tá melhorando muito torto ali Na realidade, galera Eu tenho o passe livre ali na Gaviões, né Mas a... Mas a... Tem um cara ali que não vai com a nossa cara, né Então a gente vai tentar treinar Vamos tentar fazer um treino Ele já tá melhorando torto E vamos lá Tentar treinar O Médio vai gravar pro canal Db2 Também a minha câmera menor Partiu É, mano, eu acho que o Pilar tem que ver Vamos fazer um brinde Mano, vou ganhar pelo menos Vou ganhar primeiro o pré-treino Um brinde aí, ó O Scoop vive já? É com o Scoop? Ah, não tô amanhã Não, não, não vento não Ah, então Bota lá, tá Não, deixa comigo, deixa comigo Bota lá, bota Então foi três aí Bota, vai, três aqui, ó E também usei aqui pra tomar Melhor Tá, eu tô mais com plástico É isso aí, rapaziada Tamo aqui na Academia Gaviões ainda, ó Treino de tríceps Rolou, treino de bíceps Binlada com o meu brother aí Molecada, bruxaria rolando E aí, pai E o pré-treino, curtiu? Deu uma brisa, hein Legal, né Posso treinar o bruxo Bonito, agora com o que eu tenho Parabéns, né É minha, né A sua, pai Ah, tá, então tá bom Vamos aí com o Bruno aí, pai Curtiu na Academia, pai? Top, né, mãe? Aí, ó Top mesmo, mano YouTube é isso, pai União, amizade Funcionou, funcionou Colômbia Colômbia É, Folianópolis E a virada do ano? Nós vai fazer um carnavil Carnavil, virada do ano Que aí pra onde? Ilias, Bahamas? Vamos? Qualquer lugar, pai Tamo aí Tamo aqui Tem o que levar um meninão Pra loucura, né Oxe, lá vai pra Colômbia, né Mas é doido Não tem diferença não Vende a Hornet, pai O CD-1000 lá Vende a CD-1000 Aham, aí eu vou fazer vídeo montado Em bicicleta Não, 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 não Na academia No golzinho Parcela, viado Em 10, nem em 7 Em 10, nem em 7 O Donas Mizor, mano Mas qual que foi a fita do seu carro? Tiozinho saindo da garagem Bateu, viado Nossa, você chorou? Não chorei não, mano Mas, viado A roda é uma semana de uso, ó Pegou no meio da roda Você nem baixou o carro Baixou? Tá baixo, mano Esse carro parece um Jeep original Esse carro tá baixo E esse carro tá com as mãos? Tem uma parte de mulher de biquíni Aqui atrás, parço Tá mostrando Tá bom Ó a frente, ó Essa verosca aí Aí, final de ano vai ser só assim, parço Nós vamos passar final de ano Vai levar nós Vai levar nós Nós vamos levar nós pro rolê, parço Será? Final de ano Vamos, virada do ano, já pensou? Vamos aí, fazer um grupão lá E vieram E vieram Qualquer lugar, pai E vieram O importante é passar feliz E ir com gente que nós gosta Com gente que nós gosta E tu, imagina, Jeep Praia Grande, pai Cheipadão, mano Ah não, mas praia é grande Praia é grande, tá perigoso, velho Pô, Bilado aí, pai Mas que é perigoso É mesmo? Bilado tá junto, pai Tá com nós aí Foda esses relógios de ouro aí, né, pai Ih, fodeu Se fosse ouro, né? Se fosse ouro, tava bom E aí, vai fazer nós pagar a penitência mesmo? Ah, aí é com vocês, né? Cês querem? Não, fala, palavra, né, velho Palabra, né? Palabra, né? É isso aí, rapaziada Vou finalizar o vídeo com vocês Vamos pagar a penitência Porque o próximo vídeo vai ser o desafio da Under Arm Hoje o dia foi produtivo Nem dormi, mano 24 horas nativa 24 horas produzindo E é nóis, mano Bilado, hein, Donas Bruno Garcia Bilado, hein Vai tá com a música nova Nós vai participar Vai sair quanto esse clipizão? Vai começar a gravar? Já tem data, já? Terminar a música hoje Vamos já marcar a data Já marcar a data Trata, divulgar todo mundo Tô pensando em gravar lá na favela do Heliópolis Heliópolis Já colei, já Então, gravar lá Chamar todo mundo pra ir Capão Redondo também Só encostar que é nóis lá Aí todo mundo só, mano Pra participar do clipe Tem que estar gemendo a canela Só bora Tamo junto Finalizando o vídeo Próximo vídeo Desafio Under Arm, irmão Tamo junto Produzindo é nóis